E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre esse livro que eu achei na minha biblioteca, que é o Kafka, Vida e Obra. Ele é de Leandro Konder e eu fiquei impressionada, porque o primeiro ponto é que esse livro tem 40 anos. Ele é de 79, eu achei isso muito show, porque eu gosto muito de livro antigo. Então, pensa só que legal eu estar mexendo num livro assim que já passou por mãos de tantas pessoas e eu estou impressionada, porque uma pessoa escreveu nesse livro várias anotações, coisas assim, e eu vi que ela pegou esse livro em 82. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, é uma conexão que só realmente eu acho que quem gosta, quem consegue me entender, porque é uma coisa muito diferente, assim, de imaginar que em 82 uma pessoa pegou o mesmo livro que tu, escreveu, fez anotações. É fantástico, assim, né? E daí eu fiquei muito impressionada com vários pontos, porque esse livro aqui, ele fala do Kafka e a família, como é que ele era com a família, ideias políticas, Kafka e o judaísmo, o drama da solidão, os amores de Kafka, que eu achei bem interessante também. O tema da alienação, o Kafka e a crítica, o quanto ele era solitário, o quanto, realmente, assim, tem pontos bem tristes. Mas eu achei também que em 1912 já se falava do egoísmo, problemas de depressão. E eu achei engraçado, assim, porque o Kafka, pra quem não sabe, morreu de tuberculose. E só que todo mundo pensava, ah, morreu de tuberculose, mas ninguém sabia exatamente por que que morreu de... Como é que adquiriu a doença? Claro, a gente adquire sim, né? Mas ele tava com imunidade baixa porque ele tinha uma depressão muito severa. Ele era muito solitário, ele não conseguia, mesmo gostando, assim, das pessoas, ele não conseguia conviver com elas. E daí a depressão dele deixava ele num casulo que fazia ele acabar se afastando. E aquilo ali foi consumindo, consumindo ele porque ele não queria mudar a personalidade dele. Ou até ele pensou em mudar porque um dos amores dele, que era uma menina de 18 anos, fez ele mudar pra Berlim. E foram morar lá, assim, praticamente passaram fome, assim, mas viveram o amor. E ele melhorou um pouco até quando eu comecei essa parte do livro, eu pensei, não, não pode ser o mesmo Kafka porque ele é bem diferente disso, assim. E ele não conseguiu aproveitar porque daí ele começou a ficar debilitado e coisa e tal. Eu fiquei, assim, bem coitado, né? E eles tocam muito no assunto da semelhança de todos os personagens dele com a vida dele. O Gregor, todos, o do processo, todos, todos, todos. E também, assim, com a família dele. Tanto que eu já falei até na Metamorfose que ele tem uma relação esquisita com a irmã dele lá no Gregor, mas também na vida real. E o pai dele é exatamente como ele descreve na Metamorfose. Então, são pontos, assim, legais porque ele foi vendo a vida dele e foi fazendo, né? E também outros pontos que eu achei bem legal nesse livro é que ele resume quase várias obras, assim. Resume a carta do pai, o processo, a toca, até uns livros bem pequenininhos, assim. Mas ele dá um resumo, tem uma conclusão, assim, ó, pra quem quiser ver. Nem sei se existe mais pra vender, né? Mas ele dá um note bem legal pra quem quer saber mais sobre ele. Eu achei, assim, um livro divino. Eu li em uns dois dias, porque eu ia lendo, lendo, e os capítulos são bem pequenininhos, e cada assunto fala, assim, bem rapidamente, mas a pessoa consegue entender, tem duzentas e poucas páginas. Ah, sério, assim, demais, demais ler um livro, assim. Agora minha irmã também tá gostando bastante do Kafka e se interessando. E pelo menos eu posso conversar com ela sobre isso também, né? E espero que vocês consigam achar um exemplar também, ó. Com certeza em alguma biblioteca deve ter, eu acho que pra comprar que vai ser mais difícil. Mas também tem aí a minha resenha, né? Então, procura na internet que deve ter um PDF. Tchau, tchau, tchau.